Salve rapaziada, tô aqui no meio do vídeo, rapidão, só pra falar pra vocês que mano, liberei o método que você pode aprender a subir de elo no League of Legends, não importa campeão, não importa lane, tá aí na descrição, é o Nagas, bom vídeo, tamo junto. Alguém mandou o pra ele, o Discord, guys? Oi, Domus. É quantos games nessa bomba? Ah, a gente vai jogar só um se pá, tá ligado? Depende, se a gente ganhar... É dois. Agora se a gente perder, cada um pro seu campo. Então, vamos jogar dois, então. É isso mesmo, gostei, mano. Serafine Mid, não? É Serafine Mid, Yann Top, Yann Jungle, é isso. Tá, vamo lá, vocês tomam dive em level 3 no bot? Pô, mano, eu acho que não, tipo assim, se tudo correr do jeito certo, não. Então eles tomam dive, vai pro nível 3 bot. É, tem que defender. Eu sou suave, tá. Mid é suave também, Serafine, faz nada, pô, fica recuado. Ah, aqui dá pra gente jogar legal um 4-1, véi, deixar a Kali forte, deixar a passagem aqui. Gostei. Ah, o bot é, ele só responde só, então, né? Eu não vou conseguir disputar o Krabber. Pô, se pá, a gente pode disputar a pressão sim, mano. Mas tem Deus Ignite lá, viado, difícil, não? É pra gente sentir isso aí, não, Nagas. Ah, pode ser Lucian Mid também. É, Lucian Mid. Lucian Mid a gente muda algumas coisas, aí o bot consegue ter pressa, pá. É, a gente consegue disputar a pressa sim. Por fora que eu tô sem Clince, mano, eu fui beitado, pô. O que muda nesse Mid? O que muda no Mid? Ah, muda que agora ele tem pressão, grande parte do Mid, é level 3, assim. Eu só consigo ter pressão se o pai tá contra ele e pegar um HP na frente, tá ligado? Porque senão ele só vai macetar. Tá, vamo defender os caras aqui, guardar a minha metade, algum bot sair. Aqui, ele depender não. Ó os caras, ó os caras, ó os caras, ó os caras. Vou resetar só. Ah, Nagas, se alguma coisa você achar que é impossível pra você essa lane aí, eu lido muito bem contra a range de mid, viu? Não, não. E você lida bem tranquilo contra a Ione. Tranquilheva, tranquilheva. Eu acho que não é Lucian Mid não. Mano, eu acho que é Lucian White mesmo. É, Lucian White. Ah, eu vou fazer um pouco de ir pra baixo então, né? Ah, e te fala também, ô Dominique, que a Seraphine aqui, quando tiver dever o 6 de você, ela só morre, cara, não tem muito erro, não. Eles não botaram o Arden no meio de uma level 1. Ô, você já tinha jogado contra o Dantes, ô, Dom? Ah, eu joguei uma solo que eu ontem contra ele. E a Ione com press. Seraphine com press também, mano. O Arden é o meu bot site, a Seraphine. O Arden é qual lugar, o Thomas? Ela guardou pra baixo. Vai acabar o Arden uns 4 minutos. Gostei. É, mid minhado aqui. Tá, crasharam o bot em muitas. Crasharam o bot agora, mas até o Krab nascer a gente ia tomar a press aqui. Tem press mid agora. Tá, eles não tem visão aqui no bot. Eu vou invadir o topside do Cadiana aqui. Dá pra gente jogar no bot agora, Thomas. Eu quero jogar o bot. Cara, não tem nenhum campo topside. É, tô pra baixo. Ele tá aqui também. Se esse cara lutar esse 3x3, o 3x3. A Diana deve tá aqui, né? A Ione deve tá resetando. Ó, o Arden olhei agora. Foi o Ikarin. Bora, bora. Caso a Ione. Fala aqui, ó. Ione resetando. Vem aqui. A Ione, a Ione, a Ione. Tô olhando. Mano, eu tô me movimentando pra baixo, tá ligado? Tá. Espera o Nagas. Play. Eu acho que não tem luta comigo aqui, mas dá pra tentar, guys. Que isso, que isso, que isso? Matei ele, matei ele. Lucian, Lucian, Agas, Lucian. Matou, matou, matou a Lucian. Eu chego, eu chego, eu chego. Calma. Fiona tá meada. Lucian. Bota o Lucian, nice. Pega também, tira a flash, tira a flash, tira a flash. Relaxa, ele. Vai morrer só. Nice, nice, guys. Bora, porra. Let's go, let's go. Yes, boa. Na moral, viado. O Damos é muito melhor que o Arazo. Tá, não tem nem comparação, né? Eu vou pegar o Seronguage aqui. De pra não, de pra não. Pega tempo. Ela vai pegar o T-Z, vai resetar só. Outro shade wave aqui, eu tô viajando. Já pegamos tracking já. Eu vou resetar, eu vou retornar esse One, tá? Se ele não resetar nessa próxima, a gente cobra. Ele não vai resetar, ele acabou de resetar. Ok. Tá abrindo o reto top. Eu tenho um red, a gente mata ele 100%. A Gianni estendeu um pouco o tempo dela no top, tá? Se ela for tentar fazer essa play no top, ela tá sem reset. A gente pega a do Valkyuk aqui, é game changer. Tá fiz a wave aqui pra ganhar tempo. Oh, atenei também. Vou ter muro. Calma, calma, tô chegando, tô chegando também. Flechou? Que vontade, hein, mano. Tô gastando, cara, que que é isso, mano? Eu sei, tô bem foda. Não, 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 tá estressado, cara. Que foi essa, mano? Que tipo de merda? Eone tem TP? Calma. Pô, dá pra fazer uma brincadeirinha eu tô aqui, mano. Pô, você vai descarar, hein? Segura a wave, segura a wave, segura a wave. Espera ele ganhar essa bagulha, ô Domis. Ah, a Serafine tá minha, mano. Ó, espera. Não, tá só. Já deu, já deu. Ele tem TP? Eone deve ter, pô. Não, não tem TP, não tem, não tem. Se eu separar o B dele, nice. Mano, eu continuo aqui, tá ligado? De marola. Boa, Domis. Vai perder o mid, vai perder o mid. Eu tenho TP mid, pô. Tá, a gente vai jogar, eu vou direto larva. Pode ir reto, reto com o cara na larva, tá, Venti? A Diana tem quatro campos dela vivos, ela pode abrir em qualquer lugar do mapa. Provavelmente ela deve abrir Drake. Não aparece o, Venti, senão eu tô com a dive. Eu tenho full press mid, eu posso ajudar você no bot. Tem play? Não, eu sabe, eu não gosto a bot mesmo. No bot é hard, tem play. Tem muito wave aqui. Eu só não quero tomar dive, tá ligado? Ah, tá, tá por isso aí. Aqui não, eles não tem informação minha. Eles tem o Drake, eles tem o Drake, 100%. Eu amassi o Ioni na side, eu não amassi o naga. Amassi, amassi. A Diana vai tá dando cover bot 100%. Vou top, hein? Pode ir. O Bobo tá me seguindo aqui. Não. Ele vai ser muito top. Ele vai ecoar. Pô, eu consigo que eu vai diga contigo aqui a jungle dele, tá? Deixa eu só puxar aqui o mid antes, mano. Pra ele tá saindo. Aqui é trade side, galera. Só uma coisa dando bot. Ah, Diana não bot. Ai, que bosta, viado. Eu não podia ter tomado a bolha. Vamos dive a top, então? Como é que vai ser essa porra? Acho que não tem wave. Ah, não tem wave. Mas aí ele vai puxar, viado. Só se ele recuar agora, que ele não tem como mais fazer nada. Eu vou tentar freezar. Ele vai ficar maluco. Ele vai vir desfreezar essa aqui, ó. Mano, é que tem wave mid ainda. Deixa eu puxar próxima, viado. Senão eu vou ficar fudido. Tá bom. A Diana deve ter resetado agora. Vou tá pegando meus campos bot side. Ele vai dar B aqui. Ele tá puxando pra dar B. Não, eu chego junto com o Lee, mano. Não, ele vai dar B agora. Eu pego ele aqui. Ele tem R? Ele tem flash? O que que ele tem? Espera, espera, espera. Espera que eu mato. Relaxa, confio. Matou, matou. Nice. Boa, boa. Nice. A Diana tá pra bot ainda, tá? É, eu vou dar B aqui então. Esse campos da Diana no bot tá viva ainda, hein, mano. Ela tá pegando os meus. Porra. Eu tenho um tracking dev na jungle dela ali, top. Seraphine tá com pressão aqui no meio. Quando que bota o flash do Ione? Cara, ele fechou agora ali no top. Ele pode fechar. Acabou de fechar? Merk. A Seraphine tem tudo também, né? Ela tem tudo, cara. Não teve nenhuma play em cima dela ainda. Se eu freezar aqui, ele vai querer vir me desfreezar. Eu vou fazer play top. Aí eu reseto, pego o meu eclipse e forço o bot. Se eu consigo comprar minha ult e matar esse Ione é muito bom, tá? Porque eu fui a 3 do bot já direto. Ah, eu vou dar cover pra vocês aqui embaixo, tá? Não, Big Wave. Eu vou tentar frisar, ele vai querer ficar. Ah, já gastou o E. Eu vou dar chase aqui atrás. Eu vou botar pro meio. É, a Seraphine tá no mínimo ainda, parada. Não consegui pegar. Não consegue. É um chat de Diana. Tá bot side, cês acham? Tá bot. Eu não tenho que cuidar. Ah, tem TP pra fazer algo bot. Ah, o Diana tá bot. É, Diana apareceu aqui nessa ward. Vou resetar, só. Caralho, que sincronia, time. Ó, dive bot, toma cuidado, hein. Cuidado, bot. Tem o TV bot, viu? Eu avanço isso daqui, eu dou o TV bot. Eu tô resetando o TV bot também. A gente pode beitar pro grongozão, véi. Eu tô chegando também, bot. A Seraphine não sai do mid, guys. Guys, tem TP atrás. Eu tô chegando. Isso aqui é tão muito estroda deles, tá? Quer TP, quer TP, quer TP, quer TP, quer TP, TP, TP. Se ela lutar, eu cancela a ult dela, tá? Eu tô chegando também aqui. Comprando Lucian. Lucian Flash. Cuidado, tô voltando. Eu tô chegando. Também tá chegando, cara. Ok, dá bom, dá bom, dá bom, dá bom. Vai dar bom. Tudo nosso, tudo nosso. Tem Flash, Lucian. Flash e Anami também. É isso, boa, guys. É isso. Eu tive que ver algumas barricadas do top, mas se foda, o TF Blade só faz merda no top depois. Ó, a Seraphine não tem Flash. Tá muito bom pra zero isso daqui, véi. Seraphine não tem Flash, tá, Dominique? Só vim mid depois aí, que a gente mata os caras no físico. Tô gostando de bem, dono. Tô mexendo também. Lucian e Anami flecharam juntos, quase. Anami uns 10 segundos depois. Eu não vi se a Diana flechou. Ah, dá pra pegar o Flash. Tô Seraphine aqui mais, hein? Trolei, tá safe. Vamos jogar o Flash mesmo. O bot dos caras pegou hoje primeiro, né? Só trade aqui. Vou só thinkar e voltar pro lado. Cara, tem como a gente arrumar alguma coisa top, porque os caras vão fazer Drake agora. E eu consigo me mover do meio, tá ligado? É, só com teu move, só. A Seraphine tá querendo forçar em mim. Estão, tipo, subindo a Diana, eu acho. Eu tô aqui por perto, tá? Tô vendo tu. Tô vendo também a Seraphine. A Diana não vai ter útil, mano. Não. Será que ela vai ter útil? Eu tô em pink aqui? Quase. Acho que ela tá aqui, tá, Diana? Se a Diana aparecesse em qualquer outro lugar, eu dava a linha aqui. Tô indo. Mas eu acho que ela tá bot, velho. Esse cara tá morto, tá? Só um aviso. Vocês acham? Tá sem Flash. Mas ele tem útil. Mas espera, espera. Espera ele puxar o Wave. Ou não, não tem Wave nenhuma, né? Não tem. Nossa, tá fodido aqui. Segura o Wave. Segura o Wave. Se você segura o Wave, o Wave chega. Ué. Quero jogar, hein, ventão. Caralho, eu errei meu bagulho. Eu errei tudo. Se ele usar o dash pra frente, ele morre. Bora jogar, bora jogar isso. Cala, cala. Eu puxo a mid lá, velho. Eu tenho um loot ainda. Boa, boa, bot. Nossa, boa, bot lane. Não devia, hein. Eu abro o reto aqui, bot lane. Quero devar ele, vento. Você tanca? Eu tô abrindo bot também, tá? Pera aí, pera aí. Eu chego... Mas eu não tô com a linha aqui. Ó, ó, rápido, rápido. Calma, calma, calma. Eu perdi a visão minha. Espera, quero tornar. É que ele só deu a cara porque ele sabia que eu não... Eu tô chegando, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu pego ele. Ele não pega, mano. Tele top, dog. Tele top, tô chegando. Tô no prime. Ele voltou bem na hora, viada. Tá. Eu não sei que vai chegar. Caralho, você achou agora, mano. Vou levar a bot. Eu vou segurar um pouco o mid ali. Será que eu iniciar pra tá morta, mano? Paga só. Eu também. Calma aí, calma aí, relaxa. Confia, ó. Confia, confia, confia. Ó, ele tá morto. Confia, confia, confia. Tá sem flash, tá sem flash, Nagas. Tá sem flash. Tô aí no top já. Confia, confia, confia. Ai, tu é bom, mano. Caralho, Nagasawa. High level, high level, high level. Outro nível. Isso lá não é só um método nessa f... Vou botar essa wave aqui, vou botar essa wave aqui, vou botar essa wave aqui, vou botar essa wave do top. É, eu acho estranho isso porque vai ter Drake em 2, né? Mas tudo bem. Não, é em 2, pô. Vocês puxam e resetam depois e volta. Vocês não querem levar a top agora? Eu vou matar um bobão aqui no bot. Vamos jogar esse Drake, é a condição que ele sentou a vitória desse jogo, mano. Redenção agora, família... Tô indo pro mid. Eu acho que é coisa bot, hein? Tama cuidado aí, ô, lindão. Cuidado do Grongus. Tá tudo guardado, o Django bot sai da Diana. Mano, pode que ainda falta pro Drake. Se eu sair do top, o top cai, né? Puxa mais uma aí. Tô contigo lá. Ele tem o quê aqui? Ó, o Nami tá aqui. A Diana tá top também. Não vai, vai. Ó, não deu esse R2 não, viado. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tá aqui, vamo. Vamo. Boa, tá aqui. Boa. Eu puxo a wave aqui, vocês já podem resetar a top se quiser. Eu vou heraldar mid, tá? Aí, tá. Tá, então tô indo reto mid aí, já que vai ter herald. Tá, eu vou pro topside. Já tem um TP. Forca a tower. Calma, eu me protege aqui, velho. Tô atacando tudo aí, todas as habilidades. Tô atacando a torre. Boa, boa, vamos levar, vamos levar. Ah, leva a torre, leva a torre. Boa. Luciano. Tô saindo, tô com 2 vidas, guys. O Luciano tá sem flecha, tá, pro Drake? 3 segundos eu matar todo mundo. Guys, tô chegando TP atrás, chegando TP atrás. Maralho, tem muita skill nessa porra. Ai, ai. Ó, a Diana aqui? A Diana, você sai, guys. TP, TP, TP. Mano, espera que é 14 segundos. A Lava tá saindo a gente, vai, não? Ai, não conseguiu dar o W. Tá. O Luciano tá sem flecha. E sem ult também. Nagas, a gente mata, tá? Tá sem flecha, Luciano, boa. Chegando. É penta, hein, Nagas. É porra, eu vou salvar o meu preto, seu lixo. Então mata esse cara aí, seu bode. Vai se fuder, eu vou sair daqui. Mata vocês aí, eu vou embora. Eu vou dar B, eu vou dar B. Não, tá valendo balance. Só fica suave. Tem direito de batir, bora. Pô, vocês são muito ruins. Você tá com alguma coisa. Dá-lhe, porra. Você morreu? Você morreu? Nagas essa porra. E esse Drake aqui, guys? Ahn, pô, a gente faz agora, você acha, Domis? É porque a Zéria tem que resultar, não tem não? É ruim, é ruim, é ruim. Mas eu e Domis e Jana conseguimos fightar. A Jana tem ult? É, mas eu não chego aí não, hein, guys. Mano, eu acho estranho, mas se quiser lutar, eu tô aqui com vocês. Deixa o Domis roubar essa porra. Deixa o Domis roubar, guys. Eu não quero lutar, não, vai. É, eu também não quero lutar, não. Não, não, não. Indica muito não, Nagas. Tava lendo o bounty. Nagas, aula, não vou morrer. Um minuto depois dele, no blue, no meio de 5 pessoas. Solado. Boa, Nagas, boa, Nagas. Não, eles cargas ganharam muito. Ó, em minha defesa, os cargas ganharam tudo, tá ligado? Eu matava os quatro. Ó, ó, ó. Tô olhando, tô olhando, Dama. Tô olhando, Dama. Ele foi pela T2. Dá pra pegar essa... Jana sem nada, mano. A gente deve aqui, ele fecha? Cuidado com esse cara aí, hein. Que esse cara aí brinca. Ele tanca muito, ele tanca muito. Ai, não é isso? Vai saindo, guys. Eu tenho TP em 10. Eita, ventinho. Vento morreu, vento morreu. Não, ele tem ult, ele tem ult, tem redanção também. Pô, eu tenho TP. Em 5, 4. Ele foi passada no niche. 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 Dá pra jogar, dá pra jogar, dá pra jogar, guys. Dá pra jogar. O time na minha é ridícula, sabe? Que porra é essa? Tá sem ult, Yoni. Yoni sem flash também. O Lúcio sem flash, nice. Ó, Janna, 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 Janna. Ó, Yoni, Yoni, Yoni. Tanca, tanca, tanca a torre, tanca a torre. Boa. Dá slow, Glongos, seu merda. O que você tá falando? Cala a boca. Vai morrer, hein. Vai morrer aí. Dói esse cara. Meu Deus, dame desse jeito. Um Glongos não acerta nada. Aí, beleza, velho. Não, bebê da porra. É verdade, velho. Não, 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 não. Glongos não sai nada certo nessa porra. Vamos te trocar pelo bueiro, cara. Tá bom, vou até ir já já, velho. Tá muito giga. Pô, Dante. Falando. Como que o Lisset foi tão bom do nada? Oi. Tu consegue... Tu consegue me dar esses dois campos em cima? Consego, tá do teu. Pode ser aqui, ó. Sai, pega lá. Eu mantenho a pressão mid aqui pra o Naga jogar, sai. Na real, tá mais, tá mais. Eu vou pegar os campos e resetar mesmo. Eu vou pegar essa aqui, a gente guarda junto, eu tô vendo. Ah, é tempo deles aqui no Rio, tá? Cuidado pra não pisar. Ah, Nami tá no River. Nice, Naga. Ó, aqui, aqui. Eles tão mortos, eles tão mortos, eles tão mortos. Eu tô chegando, flanco aqui. Eu tô resetando, eu tô resetando. Ah, não, na real eu tô subindo. Mata esse fúdido aí, velho. Tp, 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 tp. Nice, matou a Luzia, a Seraphine agora. E vamos o Baron já, velho. Baron? Ei, gente, nem ataque básico acerta, dói. Não, ataque básico é seu shot, velho. Bota aqui, Adiana, pra mim ou, Vento? Eu spoto aqui. Para o cara lá, para o cara lá, para o cara lá. Só deixa eu e o Domus batendo no Baron. Vocês, para esse cara aí. Ó, o Baron, o Baron, o Baron, o Baron, o Baron. Tá louco, tio. Tá bom. Acabou, acabou. Ah, o Baron é F.I.F., mano. Eu falei quem jogava nesse game. Manda o Erasmus tomar no cu e deixa o Domus com nós, filho. Que isso, o Baron é F.I.F., mano. Vocês viram, ele é gigante esse game. Vinte de KDA. Que delícia.